A nossa entrevista de hoje é com a secretária Ana Rocha, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Secretária, seja bem-vinda. O que vai acontecer nessa semana e por que essa data é tão importante? Olha, é um período em que se faz uma campanha de combate à violência contra a mulher. Se chama de 16 dias de ativismo. E onde, nesse período, tem várias datas de marca importante. Começa com o dia 20, que é o dia da consciência negra, onde nós vamos debater a discriminação racial contra as mulheres. Tem o dia 25, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. E o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, se institucionalizou, nesses dias, os 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. Então, vão ter várias atividades para marcar essa campanha. E a Secretaria vai fazer uma atividade especial no dia 23, sábado, no Parque de Madureira. Uma grande presença de tendas com os diversos serviços que existem na cidade do Rio de Janeiro. Desde o Ministério Público, a Defensoria Pública, as DEANs, os Centros Especializados de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. No sentido de quê? De divulgar a Lei Maria da Penha, dar acessibilidade às mulheres a se informarem sobre os seus direitos. E também vai ter atividade cultural. Ou seja, nós vamos ocupar o Parque de Madureira. Estamos fazendo uma divulgação em toda a comunidade no entorno, com todos os serviços de atendimento à mulher, para fazer uma divulgação ampla sobre esses 16 dias de ativismo e pelo fim da violência contra a mulher. Em qual camada da sociedade vocês detectam que precisa ser mais explorada essa divulgação da Lei Maria da Penha? Olha, na verdade, a violência perpassa todas as camadas sociais. Não existe privilégio. Todas as mulheres são vítimas de violência. Agora, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a incidência maior de violência é justamente na Zona Oeste. O evento começa com o dia 20 da Consciência Negra. Vocês fazem alguma relação dessa da mulher negra com a violência? É, porque quando a gente observa todos os índices de violência contra a mulher, a mulher negra é a maior vítima. Seja no caso de estupro, seja no caso de agressão, seja no caso de mortalidade materna. Então, ou seja, se a mulher branca é discriminada, a mulher negra é muito mais. Qual a importância de ter uma secretaria especial só voltada para políticas para as mulheres? Olha, eu acho que ela vai ganhando uma dimensão muito grande. Você veja que com a criação do Ministério, a Secretaria Nacional em Defesa da Mulher, proliferou uma série de equipamentos em defesa da mulher no Brasil todo. Tinham 13 em 2004 e hoje nós temos 603 organismos de políticas para as mulheres. Isso tudo vem justamente de uma política nacional, de três conferências nacionais, que mobilizaram mais de 500 mil mulheres no Brasil inteiro para debater políticas públicas. Porque nós sabemos que as políticas públicas, elas favorecem e reforçam os direitos da mulher. Ajudam a combater a violência, a discriminação no âmbito do trabalho. Muito obrigada, secretária, pela sua entrevista. E é com vocês, Ingrid e Francis.